fala mais queridos tudo bem com vocês vamos agora fazer uma a entrega né do aparelho e next hd nem para o nosso amigo creito creiton silva lobeu foi ele o ganhador do sorteio tá bom eu vou levar agora para ele no correio e vou fazer vou fazer a entrega dele né e assim que receber lá ele vai fazer um vídeo e eu vou estar postando aqui também no canal para que todos fiquem o suficiente porque o nosso trabalho é sério certo jamais objetivo de de passar perna em ninguém e é isso aí agora vou na casa de um cliente de fazer a uma configuração no aparelho dele primeiro e depois eu vou fazer aqui dentro aqui já coloquei na caixa tá bom e eu vou entregar para ele daqui a pouquinho beleza tamo junto cheguei agora no correio pessoal vou tá enviando agora o aparelho para o nosso amigo creiton tá e eu estou bem com a rifa uma ação entre amigos para poder ajudar lá no na lá com a laje de casa tá pegando bastante então tem que fazer o terraço tampar a laje né tá para tampar a laje e eu peço a vocês que todos se puderem contribuir aí entendeu com essa rifa com essa ação entre amigos 30 reais vou deixar o link do vídeo da ação entre amigos aqui abaixo tá bom onde você possa entender melhor e ver a situação que eu me encontro para você puder me ajudar comprando essa rifa aí e pode ficar tranquilo assim que você ganhar você receberá seu produto na hora se for pixar na hora e se for aparelho né vai demorar um pouquinho beleza aí eu ganhei 500 reais eu quero converter esses 500 reais em um aparelho pode também fica à vontade tá bom mas os 500 reais serve para você pagar alguma conta serve para você fazer um churrasquinho né comprar lá sua sabreja você tomar é isso aí se puder me ajudar comprando essa rifa eu agradeço muito mesmo tamo junto aí o amigo creiton e amigos aí do canal tá aqui ó enviei já o seu aparelho tá que você ganhou já foi pelo correio eu vou te mandar o código de rastreio daqui a pouco certo lá no whatsapp tá bom talvez não que você pegar esse esse vídeo aqui o código já chegou primeiro então tá aí o código de rastreio eu vou enviar para você daqui a pouquinho beleza é isso aí gente o esse trabalho que trabalha com necessidade sempre em primeiro lugar e levando é né levando a honestidade é pessoal aí que não podemos jamais passar perto ninguém tá aí ganhou tá aí e participe dos próximos sorteios que assim que ganhar você também será contemplado aí eu estarei vendo para você o aparelho ou até mesmo se você ganhar o pix de 500 conto estará caindo na hora assim imediato assim que você ganhar no dia do sorteio estaremos aí sorteando você beleza enviando pra você então é pra você fazer fazer parte aí do 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 sorteio é só você comprar uma o pão rifa 30 reais você participa dos dois sorteios é só você enviar o whatsapp pix que eu vou estar aí pra você enviando aí bom via o pix para ajudar e nós aí tamo junto